Moisés, você disputou 78 jogos pelo Vila e entre eles enfrentou alguns clássicos contra o Atlético. Qual é o sentimento de entrar em campo em uma partida igual a essa que o Atlético e o Vila irão fazer pela Série B? Meu irmão, é o seguinte, o clássico contra o Atlético, é óbvio que ele tem aquela rivalidade também, por ser um derby. Não tanto quanto o clássico contra o Goiás, com o Goiás, também é um clássico importante. A gente já enfrentamos aí em algumas situações, bem na competição e também numa competição, às vezes fazendo uma fase não tão boa. E o clássico a gente sabe, o clássico ele dá uma moral com a torcida, deixa o jogador mais tranquilo. O momento hoje ele é bom do Vila, então eu acredito que o Vila hoje joga um futebol melhor. Está num momento espetacular e eu acho que vai dar Vila. E qual a memória que você tem de um clássico, seja até com o Goiás, de um clássico que você fosse, esse me marcou. Qual a memória que vem na sua cabeça? Para te falar a verdade, o clássico contra o Goiás é muito importante, né? Ele é muito gostoso. Nós ganhamos um aí, me parece que 2017, 2x1, se foram dois gols do Alan Mineiro. Eu me lembro que o primeiro gol eu roubo uma bola ali na entrada da área, carrego, passo voltando a bola ali para o Alan Mineiro e ele faz um a zero. Esse é o que mais marcou, assim, na Série B. Foi um clássico que para mim, eu tenho na minha memória, assim, dificilmente vamos esquecer esse jogo. Foi muito bom. Qual é o peso de uma vitória em um clássico para um clube? Se a gente for olhar, assim, um clube que está num momento ruim e ganha um clássico, como é que isso pode influenciar o clima dentro do vestiário, entre os companheiros de equipe? É, assim, é como eu falei, o clássico, ele tem um gostinho a mais, um gostinho melhor, na verdade. Ele dá uma moral para o time, quando o time está embaixo, em baixa, ele dá uma confiança quando você está numa situação boa na competição. Você vai mais confiante para o clássico, que é uma situação que o Vila está hoje. O Vila está muito bem na competição e essa confiança que o Vila tem hoje para enfrentar o Atlético, eu acho que dá uma confiança maior, apesar de não ser aquele clássico que chama tanto a atenção, mas dá uma confiança mais para o Vila. Está numa situação tão boa na competição, na Série B, que está hoje. Então, eu acredito que o Vila hoje tem um elenco melhor, um elenco mais forte. Então, acredito eu que, no momento, o Vila vai levar muita vantagem para esse clássico. Moisés, o que você espera para o final do ano? Um acesso do Vila? Eu vou te falar, eu falei esses dias aí, eu tenho convicção, com certeza, que o Vila sobe esse ano. Esse ano vai ser o ano mais feliz para a torcida Vila Novaes, viu? O acesso do Vila e a queda do Goiás vai ser o ano perfeito para o Vila Novaes. Então tá, Moisés. Muito obrigado pela nossa entrevista, uma entrevista descontraída, bem divertida, para falar desse clássico que vai acontecer logo mais. Um clássico tão importante para a Série B, ainda mais para o Vila, que é líder da Série B e vai tentar continuar ganhando pontos para subir para a Série A.